3 escutando 3 vai voar chapa direito zrp vai targetar o chique steak 123 da noite foi para daí que bate aqui que tem que avançar mais que estará no ar avançar para nós que acabei a falar que o jogo e aí natural rápido a uma outra nova uma boa parte não vai ficar sensível a partir da avalanche a lancha vai a gente oi cara eu tô fazendo isso cara a valente para direito e quem tá no pote para falar do acordo com o nosso mano avalanche agora escuta agora escuta agora escuta todo mundo lá escuta todo mundo pode exame foto exame só escuta de um no 3 ou no 3 zrp tita todo mundo de um no 3 um dia a noite na minha direita aqui nós já mais no 3 todo mundo já mais um tira pra lá 23 no dia mais perfeito ok tem outra surpresa bro toma aaaah são as minhas merda um noobzinho aqui em que é o 400 ali é do time a Mirena ai vai bro deixa aqui vente para cá zoom deixa aqui ok 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 agora eu sou meu sonho agora escuta aí vem na padeira não? aí tá pra ele agora aí tá pra ele agora tudo but, rp bom no 3 1, 2, 3 segundo rp bom? perfeito but pra compra escuta, escuta, escuta que eu vou matar escuta, escuta, escuta eu vou limpar a esquerda e vocês vem vindo, tá? mata esse blim blim mata esse blim blim aí sua esquerda do lado mata o blim blim mata esse blim blim sem si mata o blim blim sem si mata o blim blim mata o blim blim preenchei o Cedai preenchei o Cedai mata o blim blim agora escuta René Miguel no 3 René Miguel no 3 René Miguel no 3 René Miguel no 3 René Miguel 1, 2, 3 René Miguel, René Miguel René Miguel segura, segura falta um SD nele segura o René Miguel segura o René Miguel mano, ó escuta, escuta, escuta olha pra esquerda todo mundo nossa moleque no 3 nossa moleque nossa moleque tudo de quebradinha 1, 2, 3 tá dando o cio nele rápido nós temos que descargar o cio mata mano nosso time sai da stack vem vindo vem vindo nosso time vem vindo nossa moleque no 3 rápido nossa moleque no 3 vem vindo agora deixa pro nós no 3 no 3 todo mundo tita todo mundo no 3 parem combo 1, 2, 3 agora no 3 parem combo parem combo parem combo 1, 2, 3 só segura agora no 3 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 segura o René Miguel agora perfeito agora é pro sul tá aí no meio também tá sem ser vamos massacrar todo mundo bate no 4 no 3 no 3 no 3 no 3 no 3 no 3 1 2 3 segundo no segundo no segundo no para direita bem vindo bem vindo agora pro norte todo mundo encostando na parede toma cara no 3 no 3 lá pro norte toma cara no 3 1 2 3 toma cara toma cara vale vai atrás na direita 되지 dos três cudo cudo ae ae tá agora você olha para direita todos ol olha para direita todo mundo olha para direita mata E aí Um Dois 3 Eric RPA E aí OK 경ona no sul esquerda. Dream Kluxa e sudo de que. Mata, mata. Agora escuta escuta Dream Kluxa na sua esquerda Dream Kluxa pra matar o Tunape. Mata ele, mata ele para matar o Tunape. Mata ele rápido pra matar o Tunape. Agora o Tunape no 3, Tunape no 3. Tunape, abre o bell que a gente tem visão 1…2…3… Segundo o Tunape! Segundo o Tunape! Segundo o Tunape, segundo o Tunape… Não tem filme nele, não tem filme. Sá de é! Segura, segura, segura o Tita, o Tita. Segura, 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 segura o Tunape. Vai passando pra direita com o babado na linha é o nosso dia vem passando passando passa babado passa o creme vai passando pelo direito vai passando vai passando vai passando vai passando vai passando agora vai passando meu trago é a a a quando a a a a a Só porque estou batendo no caminho pior Olha o tipo de bom no bairro tudo de rosa pica de mel no 3 1,2,3 da pra vim por cima da pra vim pelo coelho da pra vim pelo coelho da pra todo mundo que ele morre agora para com vocês, o Tita todo mundo para só no 3 1,2,3 vai ser isso direita 2,3, para como de novo para o Tita todo mundo para no 3, 1,2,3 tá vendo na esquerda dele zabaone zabaone no 3, 1,2 o Tita vai ter um 2,3 segundo é ver todo mundo segundo é depois da nossa queda para além de depois é ver tão o trecho do mundo rápido é o treino 3 agora ali no 3 lá no norte rápido no online no 3 para andar daqui ali no 3123 que eu não sei na linha 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 todo mundo além 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 agora para o lado da guerra é muito apagado é perfeito pode latir a todo mundo hs perfeita lindo 3 todo mundo rápido tita 1 2 3 1 2 3 tá com ba later stabiliza por 15 de 14 declared com 123 agora rapaz água boo a volta volta voz 2 de jpr volta deれて logo que volta volta com oैro o naj Ner Helena 1 na parede no 3 terra a parede no 3 queлись 3123 sterrox terrox 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 não deixaram sair da volta para esquerda o nosso time que tá pelo norte dá volta para esquerda e bolinho 3 e bolinho 3 rápido 1 2 3 quando ele pode ser uma boa agora para a combo para combi bolinho 3 agora não tem uma dúvida treinada o deságio 1 2 3 segundo a dança e segundo a da rua o país que dá para escolher o país que é perfeito que é na boa não tem nada o estudo um rapido hg perfeito do título todo mundo rápido 1 2 3 um dois três agora não tem sabão em três abanhas a banha na esquerda do ataque n1 dois três segundos a banha segura 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 perfeita agora 30 que nem aqui no 30 que ninguém não tem lucy macabre tem nos macabre na minha sua esquerda um dois três minutos macabre segundo macabre antrax vai vai ser esquerda antrax morreu tá aqui no trecho assim que eu acho que um dois três conta que nem segundo que nesse curso que você conseguiu se você que é nosso lado de bruxa do 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 deles 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 lode bruxa no 3 lode bruxa 1 2 3 segundo lode bruxa lode bruxa depois papa depois papa 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 é o ralph né vida do treino para todo mundo rápido para a encaba na tréia para a encaba na tréia para fazer papo 3 rápido 1 2 3 agora no 3 no trem no trem vai trazer lá vem rápido no 3 a tela do 1 o pão no chão no chão no chão no tréia escuta relaxa 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 um minuto em который neutralizados na ving�� Curry na vi Br הסlava 13 dois três broadíssimos 13 pontos 4 1 2 13 eu não é para показывar não idadeénomáticos não servir seu segura sergul searching ou seguas agora vai para o que você agora está em commencer molhali é perdido a esquerda fica de mão 3 um dois três na tec esante Sidon e segundo até todo mundo pique de para com todo mundo hs no 3 para em combo hs no 3 no rapado parém um dois três calma e se pá no 3 que passa do pop um dois três segundo vamos se pá como se pá como se pá como se faz vem preenchendo rp e preenchendo rp sem medo como se pá no 3h todo mundo agora no 3 no belastro de belastro então reneg miguel em miguel 3 1 2 3 segura 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 do segundo urstorevem graname os joga sobre todo mundo rápido para comba para com plu para como compra como todo mundo relaxa centa na estreito dali nambre continuem o rm miguelooooo do interesting segura nunca doормós a deyo dj jo 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 prova o campeonato razão surgiu e difaina será a regiãoação grande por Atla do trem rs então 36 shop na está na stack da oito, só que está na stack. 1, 2, 3. Agora no 3, na linha, aline, corta a visão da stack, Caen. Corta a visão da stack, Caen. Aline, 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 aline. Aline na esquerda, aline na esquerda, time. Aline na esquerda, que está na norte da volta, né? Lá rápido. Aline no 3, aline no 3. 1, 2, 3. Caen, vai para a direita, eu estou acordando o teu pé, Caen, para cortar a visão da stack. Aline ali, igual... Morreu. Tem mais algum desses para o norte, Clevis? Tem mais algum desses para o norte, Clevis? Tem a Lady Ana, viado. Só que a mierda, Mata Lady Ana no norte. 3, Fomos Edgame. Está vendo? Fomos Edgame, rebounded game. Fomos Edgame no 3, Fomos Edgame. 1, 2, 3. Fomos Edgame na parede, na parede, na parede, na parede. Mata a gordinha. Lei Diana no 3, Lei Diana no 3, neutral em all of the possibility 1, 2, 3. Segura, 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 Segura... Porém, hoje... Ah, Him deixe essa grana aqui. a esquerda o eric para matar o Lorde porc só para direita quer dizer boa Lorde porc no 3 Lorde porc no 3 Lorde porc 1 2 3 com Lorde porc sua direita perfeito caralho vans 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 bate nele bate nele saque ele saque ele agora na direita nina 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 tê drolde nina tô te botando azul nina 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 para com a Nina todo mundo titanela um 3 para um 3 1 2 3 1 2 3 para um 3 1 2 3 Tá vindo o fome no notch? Vira como na fome no game no notch no 3 1, 2, 3 Fama, fama, bate na fome Seca ela, seca ela, seca, seca Acabou mano, segura Lady mana, meio na esquerda Logo na esquerda Tá vindo Dragoslav, dragoslav encostado aí Dragoslav no 3 Eles passaram tudo pelo seu, já que é Tudo do Alexis, tudo do Alexis 1, 2, 3, quando ebola, 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 ebola ebola, 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 ebola ebola, ebola, ebola 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 ebola, ebola 1, 2, 3.. Não, 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 não no Tras-Trenas abertas pra dar a combo, pra dar a combo 1, 2, 3 pra dar a combo, todo mundo rápido ebola ebola, quem tá lá Norte rápido ebola ebola, quem tá lá Norte só tem visão 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora ebola ebola 3 3 Exmootos, rapido 2xuardos 3 Exmootos, seguranos, seguranos Exercícios para o canal, não é? Alguém gostou de conhecer do canal. Mas é possível aprovação do canal. lei de tati 1 2 3 lei de tati lei de tati lei de lei de lei de lei de lei agora não três pica de mel não tem pica de mel direita do antrax o titan taxa pode titar sem medo no 3 1 2 3 segura se vai 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 agora escuta ninguém tá gueta farpa no 3 o direita do do que no 3 o título todo mundo o título todo mundo tem farpa 1 2 3 no papo segundo papo tem seu pacalho segundo 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 todo mundo achou pente no bebá e pente no bebá vi pente 2 de bruxo pente 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 uau bebá vi no 3 bebá vi no 3 bebá vi no 3 bebá vi no 3 bebá vi 1 2 3 bebá vi bebá vi bebá vi bebá vi deve vai norte direita que deve bebá vi bebá vi direita do antrax antrax tenta vim sua antrax no 3 bebá água para com o bagagem perfeito no 3 parem 1 2 falou agora escuta escuta todo mundo escuta porta lendo calma pega só pega só agora para com o meu irmão te parar no treino de um treino de motivar 1 2 3 agora pica de mel no meio de vocês no 3 pica de mel 1 1 2 3 direita de lucima cabra 1 3 1 2 3 direita de leandre do 0 3 bate não bate não mas né sim 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 agora iu saide na esquerda o zate manico 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 direita no ventania direita do ventania no treino manico no treino manico 1 2 3 verifique no 3 jo jo 1 2 3 jo 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 jojo Tentei pro sul também, Clevis. No 3, no Joe, todo mundo rápido. Pera em combo. 1, 2, 3. Segura, no Joe, segura, 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 segura. Segura, segura. Agora, para a combo. Joe no 3, todo mundo rápido. Hs no drone 3, Hs no 3, no Joe. Pera em combo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para a combo. Joe no 3, rápido. 1, 2, 3. No 3, rápido. No 3, no 3, no 3. Dá o Wills MS. Dá o Wills MS. 1, 2, 3. Agora, no 3, no pica de mel. Lá em esquerda, lá em esquerda. Pica de mel no 3. Pica de mel, 1, 2, 3. Pica, pica. Pica de mel, pica de mel, pica de mel. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Segura, segura. Agora, para a combo. Para a combo. Pica de mel no 3, rápido. No 3, pica de mel 1, 2, 3. No 3, parte dele dele. No 3, peça de mel. O Nord thirty. Já preste na LINE. Já preste pela esquerda, já preste na LINE pela esquerda, rápido. Ô Norreglitz vai custou de tacar no pé. Agora, LINE, 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 LINE. Pota a chiqueza, pota a chiqueza. 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 Pota a chiqueza.